Ela gastou o material todo indo à testa e no nariz. Vai ser a balarina. Mais uma vez o Quarteto Fantástico, o Quarteto gravando junto mais uma vez. Olha ele aí, diferente dos iguais. Um roda para o lado, outro roda para o lado. Não está mais um fã desse. Olha o batãozinho do massinho. Olha o batãozinho do massinho. Galera, hoje é dia de gravação aqui com os meninos. Bora, Taciso. Bora, João. Taciso, bora. João está focado ali. Está focado, né? Bora, massinho. Oi. Gustavo. Tchau. 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 entrepreneurship. Achei. Tchau. 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 Queria agradecer ao Faro Por nos receber aqui mais uma vez E queria dizer É uma banda Aí fica a época, a época é o pesado Apelando aí, dando efeito pra ficar bonito Oxi, tem que apelar, né amigo Melhorar a lataria Cuida A gente gravou um programa muito especial Hoje, então Espero que vocês assistam E É isso, agora Descansar Valeu E amanhã tem Podpá E Podpá é transmitido ao vivo Então, vai ser legal Não sei E aí meu amor, como é que tá? Tudo em ordem, eu aqui boguleirando Meu Deus, falando Domingo, dia 6 de março Na hora do Faro Vocês não podem perder É isso, chama Sucesso e pela humildade Tamo junto sempre É isso Tô com ele aqui com o meu parceiro Boca de 09 Queria que você mandasse uma alusão pra ele Pro meu filho Fala, Thales É o Thales, sou terrível Fala, Thales, sou terrível Vem te zoos Aí, ó Chamou, Thales Tem coragem, certo Chega Atende Aí, bebezinha Alô Bebezinha Chega pra cá Olha lá Tá com fome É Já acabou Aqui no Daqui a pouco tem gravação Macio Sensação, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeão e João Longo Esquece Me deu uma companhia Fome aqui não, mas eu tava com fome E assim, é Oxi, oxi, oxi Fuleiras da Guto E a botão daqui, como é que vai ver Vamos lá, aqui Bora Rapaz, esse efeito deixa a gente bonito, viu Mas Ei, Macio, tá com o melancinho aqui, é Vida do caralho Essa camisa, tu comprou com bola Ou deve vender essas camisas de bola Que vem com bola Põe lá no No sapato também Sai daí, Bruno Vai ter a feira aqui Galera, a primeira vez que eu vim no Hora do Faro Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente Mas Deus me deu mais uma oportunidade E hoje estou aqui com ele Esse cara que eu sou fã de verdade Feliz de verdade de estar aqui com você Obrigado, amigo Te conhecer personalmente E eu sempre acompanho Você desde o Dança Gatinho O nome Nem sabia que era o Vitor Fernandes Hoje o Brasil pede De Vitor Fernandes no palco do Hora do Faro Ele veio uma vez Quando a Adri estava apresentando Isso E voltou agora Sempre com uma super humildade Um mega sucesso E foi uma farra aqui no palco, né Muito bom Obrigado pelo espaço Deus abençoe Foi bom demais Hoje aqui está Ciso João Rôme, Vitor Fernandes Gustavo Liso Gustavo Liso Sensação Boca, Boca do Zero Novo também Estamos maravilhoso Valeu, galera Valeu, Vitor Esse menino lindo Olha a cara dele espantado Isso é só fome, gente Ainda bem que eu não estou só rindo na fome É, dois Vamos juntos Valeu, minha galera Beijo E aí, galera Boa tarde Estamos aqui em Curitiba Temos um voo aqui em Curitiba E mais tarde Temos gravação Olha aí, ó Te amo, lindas Toda a gente estava em Ponta Grossa No Paraná Se mesmo, né? Penseiro Derrubando barreiras Em Ponta a Ponta Que tu está em Deus Dá tudo certo Chama Agora Eu não sei o que está Ciso Mas eu É a minha primeira refeição do dia Eu também Almoçar agora A gente já pediu Está só esperando chegar aqui É isso aí, galera Que Deus abençoe Tudo de bom Muita paz Muita saúde Uma ótima segunda-feira A todos vocês Daqui a pouquinho A gente chega em São Paulo Valeu Tamo junto Bora, galera